Vamos picar aqui junto. Bora, bora. Falei palácio, nada. Tô um ligado pela caverna. Um ligado pela caverna. Tô rodando o asus. Vem, vem, vem. Um embaixo da liga. Mais um ligação. Ligação, um entrou asus do lado. Dois ligação e um ligação. Entrou de dez ligas. Passou um jungle. Um jungle e dois bomb. Fogo, fogo e fogo. Tá. Vou plantar. Tem palácio. Plantando e jungle. Plantou fogo, fogo. Eu comi, eu comi aqui. Jungle, 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 jungle. Jogo, jungle, jungle, jungle. Lata ele já já. Trava na minha. Meu deus, jungle. Na esquerda com o lado. Maravilha, Shelinho, porra. Ai, que tela grossa. Maravilha, Shelinho, porra. Double AWP, cara. Caralho, double AWP, velho.